Música Começando mais um Bande Gourmet, mas olha só meus garros e garotos de todo o nosso interior e por lista Começando o Bande Gourmet com a semana portuguesa, com certeza, olha aí E hoje teremos receitas doces aqui no Bande Gourmet para mostrar que a gastronomia portuguesa tem muitos doces e doces interessantíssimos Como o bolo de mel que a gente vai fazer aqui e também para acompanhar esse bolo de mel e ele ficar ainda mais gostoso Uma baba de moça, baba de moça que é o recheio assim, é como se fosse o leite condensado para o bolo dos portugueses E que vai ficar uma delícia, que vai dar um toque super especial E é, baba de moça gente, só um nome assim ó Você já lembra aquela, uma amarelinha, uma delícia Vamos fazer o seguinte, vamos para a receita para a gente começar Vai lá, receita aí na tela Bolo de mel, a moda de sagres Duas, é, sagres e a região sul Vou explicar um pouquinho Duas xícaras de chá de farinha de trigo liane Uma xícara de chá de açúcar Seis ovos, seis colheres de sopa de azeite liane Fermento químico em pó Uma xícara de chá de mel Leite Para baba de moça, 250 gramas de açúcar 300 ml de leite de coco Seis gemas, dois cravos, dois balos de canela Coco ralado liane e só lamento Beleza, bom, só para falar um pouquinho sobre a região de sagres Opa Vamos lá Região de sagres é a região sul de Portugal Tem uma cerveja deliciosa lá de sagres E também a região de sagres é ali Uma das regiões onde existiram as primeiras escolas navais dos portugueses Os portugueses que foram sempre grandes descobridores Inclusive descobriram essa terra aqui Que descobriram, não, né Chegaram, foram os primeiros europeus a chegarem nessa terra Que aqui hoje nós felizmente moramos E falamos a língua portuguesa Logo nós temos um grande débito com essa nação portuguesa Bom, a começar também, além da língua, além da terra E toda a colonização que eles fizeram Também trouxeram benfeitorias muito grandes Na parte da alimentação A começar com esses doces deliciosos Que são muito utilizados Se você é boleira, gente Dê uma olhada nesse recheio que a gente vai fazer hoje aqui Que é um recheio delicioso Ó, você vai fazer o seguinte Primeiro coloque na panela Um pouco de leite de coco Então mais ou menos uma xícara de leite de coco liane As gemas Gemas de ovo Um pouco de açúcar Açúcar, uma xícara mais ou menos de chá De açúcar E aí, você vem com isso aqui, ó Cravo e canela Só que os cravos, gente Geralmente eles vão acabar Querendo pegar assim Na sua No seu dente E acabar quebrando o seu dente Então o que você faz? Você pega os cravos aqui, ó E Quebre esses cravos Gabriel, por que eu não compro cravo em pó? Porque o cravo em pó Ele perde todo o seu sabor Não gosto muito de utilizar cravo em pó, não Prefiro utilizar esse cravo aqui Que ele é muito mais gostoso Só dá uma quebradinha Pouquinho cravo Porque o cravo é muito forte Se você utilizar demais Ele acaba Ele acaba Ficando com gosto só de cravo na receita E não é isso que a gente quer, né? Aí você vai fazer o seguinte Meus caros amiguinhos Amiguinhos Ó Coloca aqui Na panela Em fogo Baixo E você vai cozinhando isso aqui Não pode deixar Essa mistura ferver Senão ela vai talhar E vai talhar assim Vai talhar lindo Ela não vai talhar pouco não Ela vai talhar lindo Vai separar tudo Vai ficar um negócio horrorível Então aqui, ó Eita Música do Tiro Liruriru Tiro Liruriru Tiro Liruriru Tiro Liruriru Ó Então você vem aqui, ó Com o fogo baixinho E você vai só Aquecendo E misturando isso aqui Pra quê? Pra que ele ganhe Uma textura Um pouquinho mais firme É um recheio muito simples É um recheio muito fácil E é um recheio muito bacana Pra você utilizar Em bolos Tortas Você quer boleira Na sua casa Pode utilizar A canela Por que que eu coloquei A canela em pau? Porque a canela em pau Ela tem um gosto Bem mais leve Do que aquela canela Se você jogar canela Às vezes acaba passando Um gosto muito forte De canela Aqui você vai colocar A canela em pau No final E vai deixar Ela Só Até ela Ganhar um pouquinho De sabor aqui Depois você retira Se você deixar Vai acabar ficando Com aquele gosto Muito forte de canela Deixa o negócio Ir cozinhando aqui Sempre mexendo Pra que ele vá Ganhando um gostinho Bem gostoso Vai ficando com uma textura Bem bacana Pegam aqui Vai mexendo Quando você faz Com foguinho baixo É bem mais tranquilo Porque assim você não Corre risco de queimar Então foguinho baixo Vai mexendo de vez em quando Agora nós vamos Pra parte do bolo O bolo gente Ele tem uma parte Muito interessante Que é a seguinte Ele não é um bolo Que tem A gordura desse bolo É nada Pelo azeite Gente Pelo azeite Isso que é o interessante Isso que é o legal E a aeração Desse bolo Vai ser por conta Dos ovos E gemas Batido Coloque os ovos E gema E batidos E aerados Por isso que eu trouxe Essa geringonça aqui Apresento-lhes Geringonça By Gabriel Aleixo Mais uma de suas Utilidades domésticas Altamente operacionais E exóticas Vamos lá Eu nem sei se o negócio funciona Ah Funciona É só ligar na tomada Deixa eu ligar aqui Que o negócio aqui saiu A gente liga ele aqui Na tomada E bate Aê Aê Ó Isso aqui A gente vai aerar Até ele ficar Bem O máximo que você conseguir Deixar ele Bem aerado E o legal é que eu posso ir fazendo aqui As duas partes E mexendo a panela em um E mexendo Os ovos Pro bolo na outra E a gente vai fazer o seguinte Enquanto eu vou Mexendo esses dois aqui A gente vai conservar rapidinho E no próximo bloco A gente volta Pra fazermos Essas duas receitas Que vão se completar E formar O sabor Da casa Portuguesa Vai lá De volta com o Bande Gourmet Ó Deixa eu mostrar pra vocês Que essa parte é muito importante Olha como é que tá O meu recheio De Bava de moço Ó Ele fica com essa textura Um pouquinho mais firme Chegou nesse ponto Gente Pare a cocção Pare total Tira do fogo Joga aqui ó O coco ralado Choro é Coloquei um pouquinho De mais aqui Não era pra tanto Linda Quando tem Vontado Deixe Ó Misturou o coco ralado Eu coloco agora A canela em pau aqui E retiro Isso daqui Da panela Urgentemente Porque senão Ele vai passar do ponto E vai talhar Tá gente Ele talha assim Com uma facilidade Imensa Então você tira da panela E esparrama ele aqui Ó Recheio baba de moça Tem que ficar com essa textura Aqui ó Textura um pouquinho mais firme E se você deixar passar E ele acabar ficando muito talhado O que que vai acontecer Vai ficar com gosto de ovo Insuportável Tá gente Separou aqui Deixou ele pra lá Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá o bolo Ó O bolo Você vai Bater bem Aqui As gemas Junto Com O Junto com o açúcar A gente separa ele pra cá Esse aqui vem pra cá Aí a gente vai fazer o seguinte Agora Eu adiciono Aqui O A parte Do azeite Que no caso Seria óleo Mas o azeite Vai dar um gosto Mais do que especial Pra receita Agora vai aos poucos Ó Já tirei a batedeira Se você não tiver Batedeira na sua casa Faça na mão Mas é importantíssimo Que esse ovo Fique Bem inflado Gabriel E se você quiser fazer ele Separadamente Se você quiser fazer a gema Melhor ainda Que aí você ainda tem Mais a eração Tá Coloca O mel Que vai dar um gosto Delicioso aqui E aliás O mel Antes do descobrimento Do Brasil Em Portugal Era o adoçante Da Europa O adoçante Na época Naquela época Antes Do descobrimento Do Brasil Antes aí O açúcar Era muito caro Eles utilizavam mais o mel Como um adoçante Natural Você vai pegar aqui Um pão duro E vai misturar Bem vagarosamente Agora esses ingredientes Depois que você misturou O mel E o azeite Agora Eu adiciono A farinha de trigo E a farinha de trigo Gente Se você tiver Uma peneira Ou se você tiver Alguma coisa Que você possa Colocar isso aqui Aos poucos Melhor Porque as vezes Você não tem Tanta firmeza Aqui na mão E você acaba Colocando Ele muito rapidamente Então ó Coloca um pouquinho De farinha de trigo E aí você vai só Ó Com muita delicadeza Com aquela mãozinha De quem está tratando Namorada nova Ó Tem medo até De quebrar o negócio E quanto menos Você mexer aqui Menos a aeração Você vai perder Ó Então você vai bem Devagarzinho Vai tratando isso aqui Com todo aquele carinho E amor Que você tem Pela sua receita Pra que? Pra que você mantenha ela Bem aerada Bem gostosa E o seu bolo Fique bem Bonitão Vou colocar um pouquinho De fermento Químico Em pó Fermento químico Em pó Um pouquinho E aí ó Ele vai chegando No ponto aqui ó Vai mexer mais um pouquinho E esse ponto aqui É o ponto do bolo Ó Ó Ó Que bolo bonitão Agora você vai fazer o seguinte Unte a sua forma Com azeite E farinha de trigo Gabriel Azeite e farinha de trigo? É ué Eu já usei azeite Na massa E aliás Esse uso do azeite É que é o grande diferencial Existem regiões de Portugal Onde você não tinha aí A manteiga Não tinha outros ingredientes E tal Eles utilizavam mais O azeite Inclusive na confecção de doces E fica muito legal Fica muito gostoso E aí você passa então Um pouquinho desse azeite Azeite extra virgem Da Liane Que vai dar um gosto Super especial Um azeite bonitão Um azeite verde Do jeito que a portuguesada gosta E assim é que tem que ser ó Coloca um pouquinho De Farinha de trigo Passa Aqui Doron Por todo ele ó Tira aqueles excessos Pra que não fique nada a mais Olha aí ó Aqui Esse excesso aqui você tira pra lá E aí gente ó Olha que massa bonita Antes da gente colocar ela aqui Tem que falar pra vocês Não esquecerem De aquecerem Pré-aquecerem o seu forno A temperatura média De 160 170 graus Não pode ser mais do que isso Senão ele acaba ficando ruim E tem que ser pré-aquecido Porque esse bolo é extremamente delicado Gente Ele não é um bolo que vai manteiga Ele não é aquele bolo Que tem que ficar pesado Ele é um bolo que tem que ficar leve Assim Flop Flop Você viu na hora que eu bati As gemas E os ovos né Ele tem que ficar assim Quanto menos você mexer agora Nessa massa Melhora Tira a mão aqui Coloque A massa Por todo o seu bolo Ele não é um bolo que vai crescer demais Mas ele vai crescer um pouquinho Então você deixa esse espacinho Aqui Gostoso hein Gente O azeite dá um toque nisso aqui Que você não tem noção Coloca agora Isso no forno Para assar Em forno médio Por mais ou menos Uns 35 minutos Bom Uma delícia né Vamos lá Para serviço geral Para alegria geral da nação Olha aqui O recheio do baba de moça Você coloca aqui no centro Do seu bolo Olha como ele fica um recheio bem bacana Por causa do coco que eu coloquei depois Na receita original gente Eles não utilizam nem coco tá Não colocam nem coco Ele fica um recheio bem mais mole Porque aqui ele ficou um pouquinho mais firme Por causa do coco que eu coloquei Mas é muito importante Por favor Anotem isso O recheio de baba de moça Não pode ficar mais do que deve no fogo Senão ele passa E aí vai ficar com aquele gosto De gemada Ruim É Pensa num negócio ruim Pensa num negócio ruim Ainda mais se você não gosta de ovo Bom Vamos experimentar aqui Como é que ficou a receita Só para vocês verem o bolo Olha como ele fica um bolo Bem aeradinho Bem gostoso Por causa dessa aeração que a gente deu Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha Aí ó Olha que bolo bonitão O programa vai chegando no seu final Pode subir a tarde para a gente já encerrar o programa Deixa eu passar um pouquinho aqui De baba de moça Ai meu santo E amanhã Bacalhau no bairro de gourmet Ao vivo Falou galera Obrigado Tchau Beijinhos Beijinhos E amanhã 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 E amanhã